Nós era feliz. Hoje em dia, a gente não é mais feliz. Sou um ribeirinho, né? Moro aqui na areia ribeirinha, muito tempo, 65 anos morando aqui, né? Nós sempre aqui trabalhamos mais pescando para vender, para sobreviver, que era o sustento da família. Era o dourado, o filhote, o surubim, o caparari, né? Pirarara, jaú, esses peixes que nós pegávamos para vender aqui, pescar de malhadeira. De Porto Velho, Rondônia, vamos mostrar como a construção de usinas hidrelétricas no Rio Madeira mudaram a dinâmica da pesca e a vida nas comunidades ribeirinhas. A usina de Santo Antônio começou a gerar energia em 2012 e a de geral no ano seguinte. Da construção para cá foram grandes os impactos socioeconômicos e ecológicos. A vida nunca mais foi a mesma para quem vive da pesca e nas comunidades, nas beiras do rio. Os prejuízos que pescadores e ribeirinhos denunciam, vários estudos de pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia comprovam. As barragens causaram interferências ambientais que afetaram todo o ecossistema aquático. Os peixes perderam suas áreas de reprodução e abrigo e várias espécies foram impedidas de seguir a rota de migração natural. O futuro da pesca na região da Bacia do Madeira é bastante preocupante, especialmente em função das inúmeras atividades antrópicas que vêm provocando mudanças no compartimento aquático, no sistema aquático. Ações como a implantação de usinas hidrelétricas, construção de portos, desmatamento da região da Mata Ciliar, hidrovias, rodovias, até mesmo a sobrepesca e mais recentemente as inúmeras balsas de garimpo que vêm se implantando na região. A riqueza de peixes que a Bacia do Rio Madeira tem pode ser vista na coleção da UNIR, com 1.057 espécies conhecidas. Quem nos mostrou as mais de 240 mil espécies de peixes da coleção, que é a terceira maior da Amazônia, foi o técnico em pesca e aquicultura, Jairo Pinheiro. O famoso Nemo do cinema, aqui é o baiacu de água doce em cores amazônicas. Tem também, do menor ao maior, o temido candiru. Com as estimativas de hoje, nós temos mais de um terço, ou sim, um terço do que se conhece da diversidade de peixes da Amazônia inteira. Tudo isso foi um esforço de pesca feito para inventar a Bacia do Rio Madeira, antes e depois da instalação das usinas. Os pesquisadores compararam os resultados obtidos entre os períodos 2007-2009 e 2017-2019 e confirmaram que após a construção das usinas do Madeira, houve a redução na captura e na contribuição das comunidades no mercado de peixes na capital. Houve também a diminuição de algumas espécies e a queda na renda média mensal dos pescadores. Segundo a presidente da colônia de pescadores da Z1, que abrange Porto Velho, existem 3.200 pescadores registrados e cerca de 11.000 em todo o estado. Ela confirma o quanto o rio e a vida de quem sobrevive dele mudaram para pior. A dinâmica do nosso rio, do nosso madeira, da quente, pegava aquela madeira no rio, que trazia tudo de bom para nós, a gente não tem mais. Eu não gosto muito de comentar que a gente, quando a gente volta ao nosso passado de partura, dói lá na alma. Marina se refere ao tempo de partura das cachoeiras para onde os peixes migravam. Com o afogamento da cachoeira do Teotônio e a formação do lago da usina, tudo nesse local se alterou. As pescarias aqui eram atrativas pela fartura e diversidade de peixes e viam pescadores locais e de várias regiões do Brasil. Havia até acordos de rodízio para fisgar os peixes que se concentravam nos remanços antes de subirem as turbulentas águas da cachoeira. Hoje, quem quer pescar tem que ir para bem longe de casa. Uma vegetação está engolindo o lago, o que torna a pesca mais distante e cara. O combustível, a senhora sabe que o combustível está caro, hein? E você não consegue pegar peixe aqui muito perto. É, pega a bestarinha para comer, mas peixe para você vender para comprar um rancho, tem que deslocar para longe. A vila do Teotônio é um cenário de desolação. Os moradores não têm mais os peixes em abundância. Sem trabalho, as placas de venda nas casas se multiplicam. Naquela época lá a gente pegava muitos peixes. Lá quando chegava mesmo o peixe, que todo ano ele chegava lá, a gente ia para pegar 500, 400, 300 quilos de peixe. Hoje em dia é difícil você, porque o peixe ou ele vai bater na usina lá do geral o pouquinho de peixe que tem, ou entra no jacir. Porque o peixe que passa aqui na usina, o peixe que passa aqui não passa mais aquele, o dourado, o jaú, o filhote, o tambaqui, ele não passa mais. Enquanto a pesca artesanal foi duramente afetada com a construção das usinas, a produção de peixes em cativeiro avançou. Rondônia ocupa o terceiro lugar no ranking geral da piscicultura brasileira e lidera a produção de tambaqui. Em 2021 foram produzidas aqui mais de 34 mil toneladas dessa espécie, o equivalente a 36,7% da produção nacional. E de 2019 a 2021 o estado exportou mais de 193 mil toneladas de tambaqui. Entre os principais compradores estão o Peru, a Bolívia e os Estados Unidos. Vem de viveiros a maior parte do peixe consumido nas residências e nas famosas peixarias da capital. O banquete amazônico é servido assim, ó. Aqui tem um dourado frito, uma banana frita, um pirãozinho, uma saladinha e um baião. O problema é que o quilo do peixe está cada vez mais caro, principalmente nos supermercados. Nos mercados e peixarias do Cainágua, sai pela metade do preço. Se os rios pudessem deixar uma mensagem para as futuras gerações, certamente seria uma mensagem de pedido de socorro. E que elas pudessem pensar em alternativas de desenvolvimento com menor impacto no ecossistema aquático. Para que esse ecossistema possa continuar oferecendo seus serviços ambientais. Como a água limpa, como os próprios peixes, que é um recurso natural oriundo desse sistema. E outras funções que são importantes, não somente para o homem, mas também para a biota que vive ali naquele compartimento. Obrigado. 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 Obrigado.